Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos, estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá e também aos amantes do conhecimento em geral. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Nós já chegamos aí a mil inscritos e eu espero que esse número aumente muito. Isso é muito importante para mim, pois me ajuda a difundir o meu trabalho e também o engajamento deste canal. Na aula de hoje, nós abordaremos um tema que é relacionado aí ao protagonismo dos indígenas do Brasil, tema muito pouco explorado na nossa historiografia, o que é lamentável, não é? Nós temos aí histórias fantásticas de indígenas defendendo o seu território, como indígenas aqui da nossa própria região aqui de Mato Grosso, os Paiaguai, os Guaicuru, também podemos destacar aí como protagonismo os poderosos Aimorés, conhecidos como Botocudos. Bom, isso não é retratado em nossos livros didáticos, o que é uma coisa muito ruim para o nosso imaginário e para a construção de uma identidade nacional, uma identidade capaz de aglutinar todos os povos que para cá vieram e construíram essa ideia de Brasil, construíram essa nação poderosa que tem tudo para dar certo, não é? E na aula de hoje, então, nós falaremos sobre a história de Felipe Camarão, que foi o herói aí da Batalha de Guararapes no episódio da Expulsão dos Holandeses do Brasil e também herói de inúmeras outras batalhas, não é? Se isso estivesse nos livros didáticos, com certeza nossa juventude aí teria uma visão bem diferente da nossa história, não é? Eu venho falando sobre isso já há um certo tempo e isso me parece até que é uma coisa proposital, né? Esconder os nossos heróis, isso não ajuda em nada, não ajuda na construção de um sentimento, na construção de uma unidade nacional. Bom, eu espero que vocês gostem aí da história do Felipe Camarão. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Bom, pessoal, sem mais demora, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, dando início aí a nossa aula de hoje sobre a fantástica história do indígena Felipe Camarão. Felipe Camarão foi um indígena brasileiro, herói da insurreição pernambucana, capitão-mor dos índios, Dom Felipe, cavaleiro da Ordem do Cristo e Fidalgo, foram os títulos que recebeu do rei por lutar na defesa do território brasileiro contra o ataque dos inimigos. Felipe Camarão, nome cristão do índio Poti, nasceu na aldeia velha de Igapó, na margem norte do rio Potengi, na capitania do Rio Grande, que hoje é o estado do Rio Grande do Norte. Ele nasceu em 1591. Felipe Camarão foi catequizado e batizado pelo padre Dionísio Nunes, na igreja de São Miguel do aldeamento Bajiru, atual município de Extremos, no dia 4 de junho de 1612. O índio Poti recebeu o nome cristão de Antônio Felipe Camarão, o primeiro em homenagem ao santo, o segundo ao rei de Portugal e Espanha e o terceiro referente ao significado da palavra indígena Poti. No mesmo dia do batizado, casou-se com Clara Camarão, que esteve presente ao lado dele em numerosas batalhas contra os holandeses e permaneceram juntos por toda a vida. Educado pelos jesuítas, sabia ler e escrever português e até um pouco de latim. O litoral brasileiro foi invadido inúmeras vezes por navios estrangeiros que vinham contrabandear o pau-brasil e destruir as primeiras vilas estabelecidas pelos portugueses. Em 1597, época em que Felipe Camarão ainda era menino, os franceses foram expulsos da capitania do Rio Grande por uma expedição comandada por Manuel Mascarenhas, que conquistou a foz do rio Potengi e deu início à construção da cidade de Natal e do Forte dos Reis Magos. Felipe Camarão foi um herói em diversas reconquistas das terras pelos portugueses, muitas vezes lutando contra alguns compatriotas potiguares que foram evangelizados pelos holandeses que aqui se instalaram. Em 1614, o índio potiguar acompanhou o capitão Jerônimo de Albuquerque Maranhão na reconquista da capitania do Maranhão, onde os franceses haviam fundado a cidade de São Luís. Felipe Camarão reuniu 200 dos seus melhores guerreiros e se juntaram aos 300 portugueses. Jerônimo de Albuquerque e seus comandados estabeleceram-se na Baía de São Marcos em frente a São Luís e logo fundaram o Arraial de Santa Maria, em Guaxenduba, onde aguardaram o ataque dos franceses. O ataque aconteceu em 19 de novembro de 1614. Mesmo com o menor número de homens, a tropa de índios e portugueses saiu vitoriosa. Após a expulsão dos franceses da França equinocial, iniciou-se a reconstrução de São Luís. A notícia de que a Companhia das Índias Ocidentais estavam preparando na Holanda uma poderosa esquadra para atacar a Baía, sede do governo geral naquela época, chegou ao Brasil bem antes de se realizar a invasão. O governador Diogo de Mendonça Furtado organizou uma resistência, porém a esquadra invasora só chegou em 9 de maio de 1624, encontrando a defesa desarmada e logo conquistou o Salvador. Três meses depois, a tática de atacar o inimigo por meio de emboscada foi empregada. Os guerrilheiros, entre eles o Felipe Camarão e André Vidal de Negreiros, comandados por Francisco Padilha, junto com um grande auxílio vindo de Portugal e da Espanha, obrigaram os holandeses a se renderem. Em 1630, os holandeses organizaram a invasão da Capitania de Pernambuco, o maior centro açucareiro da colônia naquela época. No dia 14 de fevereiro, uma esquadra holandesa com mais de 60 embarcações chegou ao litoral, trazendo cerca de 7 mil homens. As tropas desembarcaram na praia de Pau Amarelo, avançaram em direção à Olinda, que foi tomada depois de muita luta. O governador Matias de Albuquerque preparou uma resistência no Recife, mas foi obrigada a se retirar para um local que ficava a 6 quilômetros da cidade, o Arraial de Bom Jesus, hoje sítio da Trindade, em Casa Amarela. Com a invasão de Pernambuco pelos holandeses, Felipe Camarão foi um dos primeiros voluntários a se apresentar ao superintendente da guerra e governador Matias de Albuquerque. Felipe Camarão foi nomeado capitão dos indígenas e, por meio de guerrilhas, mantiveram os holandeses sitiados no Recife. Os holandeses incendiaram Olinda naquele período e permaneceram encurralados por dois anos no Recife. Em 1633, o rei Felipe II da Espanha, reconhecendo a bravura de Felipe Camarão e o valor de seus serviços, concedeu-lhe um brasão de armas com a patente de capitão-mor dos índios. Em 1635, dois anos após, não é, pessoal? Recebeu do soberano o tratamento de dom, que é uma distinção social, e a comenda de cavaleiro da Ordem de Cristo, tornando-se fidalgo. A realeza espanhola concedia títulos aos povos que lutavam à frente das batalhas, lhe dando um certo status social. Com a traição de Calabar, que até então estava ao lado dos pernambucanos, o panorama da guerra se modificou totalmente. Os holandeses passaram a dominar Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A resistência oferecida pelo guerrilheiro foi praticamente anulada. Os holandeses conquistaram a Lagoa, Sergipe e o Ceará. A Bahia só não foi novamente tomada graças à resistência do governador, auxiliadas pelo conde Banholo e pelas forças do índio Felipe Camarão. Em 1637, chegou a Pernambuco uma esquadra trazendo o governador do Brasil holandês, o Maurício de Nassau, que logo ao chegar criou condições e conquistou o mercado produtor de açúcar no Nordeste brasileiro. Olinda foi reedificada, o Recife foi urbanizado e foram construídos palácios e pontes. Recife tornou-se a cidade Maurícia, a capital da Nova Holanda, uma das cidades mais bonitas e importantes da costa atlântica. A luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco teve início em 1645, um ano depois da partida do conde Maurício de Nassau. O chefe da insurreição pernambucana foi João Fernandes Vieira, um dos mais ricos habitantes da região. Ao seu lado combateram Felipe Camarão, André Vidal de Negreiros e Henrique Dias, um ex-escravo. Em 1648, quando pretenderam consolidar o domínio que há 18 anos exerciam sobre Pernambuco e que fora reconhecido por Portugal, os holandeses pediram perdão aos colonos e prometeram indenizar as terras que haviam ocupado. Felipe Camarão, sem aprovação do rei, enviou uma carta à junta governativa holandesa, respondendo que os colonos pretendiam se defender com as espadas e que eram ridículos seus perdões e promessas. Foi destinado para Felipe Camarão um ponto de concentração de suas tropas, a estância de Santo Amaro, de onde lhe era possível atacar o adversário em suas passagens do Recife para Olinda. Com a vitória dos pernambucanos na batalha do Monte de Atabocas, as tropas se aproximaram do Recife e formaram o Arraial Novo de Bom Jesus. Com a tomada do engenho Casaforte, as tropas dominaram a várzea do Capibiribe e estruturaram o cerco ao Recife, do qual Felipe Camarão participou ativamente. Ele esteve presente com seus comandados também na primeira batalha dos Guararapes, em 19 de abril de 1648, mas adoeceu e se retirou para o Engenho Novo de Goiânia, onde morreu e não participou da retomada do Recife em 1654. Antônio Felipe Camarão faleceu em Goiânia, Pernambuco, na província de Pernambuco, no dia 24 de agosto de 1649. Seus restos mortais encontram-se na Imperial Igreja Nossa Senhora do Rosário, no bairro da Várzea. Em 1955, a sede da Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, recebeu o nome de Palácio Felipe Camarão, em homenagem ao índio que lutou em defesa das terras brasileiras. Olha, para você que chegou até esse ponto do vídeo, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, como eu tenho feito, não é? Você é muito importante para mim, pois ajuda no engajamento do canal e a difundir o meu trabalho. Bom, se você gostou dos conteúdos desta aula de hoje, eu peço que se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações e também deixe o seu like e comentários. Isso é muito importante, pois assim o algoritmo entende que esse vídeo tem relevância e ele sobe nos processos de procura do YouTube. Bom, pessoal, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um cordial abraço aqui do professor Silvano Barcelos e até breve. Música